Oi, meu nome é Gigi. E eu vou contar pra vocês a história do Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio é um fantasma de um menino de 14 anos. Ele sempre está montado em seu cavalo-baio e fica pastoreando nos Pampas Gaúchos. Ele é devoto da Virgem Maria e tem gente que diz que a santa é madrinha dele. A parte legal do Negrinho do Pastoreio é que ele adora encontrar coisas perdidas. Quando você perde alguma coisa que não consegue encontrar, é só acender uma vela e pedir pra ele que ele encontra rapidinho. Pode ser a boneca, a bola, o sapato e até um bichinho de estimação. Teve uma vez que eu quase levei uma bronca da minha avó. E quem me ajudou foi o Negrinho do Pastoreio. Eu estava passando as férias no sítio da minha avó. E estava curtindo muito. Faz muito frio por lá. E pra poder brincar fora de casa, tem que vestir agasalho. Acho que é por isso que a minha avó criou ovelhas. Elas não passam frio com esse montão de lã em volta delas. Minha avó sabe que eu adoro as ovelhinhas. E nesse dia, ela quis me mostrar o filhotinho que tinha acabado de nascer. O filhotinho era super fofinho. E eu chamei ele de Branquinho. Minha avó deixou eu dar leite pra ele na mamadeira. Mas ela me avisou que eu tinha que ficar de olho nele o tempo inteiro. Pois o Branquinho era muito pequenininho pra ficar sozinho. E podia se perder. Eu fiquei cuidando dele enquanto minha avó foi pra cidade. E fiquei dando de mamar pra ele até que o leite acabou todinho. O Branquinho começou a berrar sem parar. Ele ainda estava com fome. Foi então que eu corri rapidinho pra casa. E peguei um pouquinho mais de leite. Eu fui muito rápida. Mas quando eu voltei, o Branquinho tinha sumido. Eu fiquei desesperada. Tinha de achar de qualquer jeito o Branquinho antes da minha avó voltar. Senão eu ia levar a maior bronca. Não teve jeito. Tive que apelar com o negrinho do pastorelo. Pra chamar ele, é só acender uma vela no pé de uma árvore bem bonita e chamar pelo nome dele. E não é que ele apareceu? Falei pra ele que tinha perdido o Branquinho. Ele disse que sabia onde estava. Ele me colocou na garupa de seu cavalo e fomos pro meio da floresta. Quando chegamos no riacho, o negrinho do pastoreio apontou para o cavalo branco e disse Achei o Branquinho. Eu falei pra ele que o Branquinho não era um cavalo. Era bem menor e bem mais fofinho. O negrinho do pastoreio disse que sabia onde o Branquinho estava. Saímos galopando do riacho. E aí ele apontou para o cachorrinho branco da vovó e disse Agora sim eu achei o Branquinho. Eu disse pra ele que o Branquinho não era um cachorrinho. Era o filhote de ovelha mais fofo do mundo. E o negrinho do pastoreio disse que finalmente sabia onde o Branquinho estava. Quando chegamos no cercadinho das ovelhas, o negrinho do pastoreio disse Olha ali o Branquinho! Então eu vi o Branquinho dormindo com a mãe dele no meio das outras ovelhas. Ah, esse Branquinho me deu o maior susto. Ele não quis esperar eu voltar com a mamadeira e foi pedir leite pra mamãe dele. Além de fofinho, ele é muito esperto. E aí Legenda Adriana Zanotto